Gente, estamos aqui, olha a Ana Rosa trabalhando, a Ana Rosa trabalhando, nós estamos aqui, primeiro vídeo, essa é a Ana Rosa do Salão Brasília High Style Studio, na Rojo em Toronto, a equipe da Rosa, formada pela Rosa, a Josie, a Fran Fazendo uma decapagem no seu cabelo Fazendo uma decapagem no meu cabelo, da Guimarã Nogueira, visitem o meu YouTube E aqui, olha só como é que as dependências do local, olha a cadeira de manicure dela, ah, by the way, a Josie é a podologista, a manicure E esse é o ambiente, todo confortável, muito lindo, tá? O Salão da Rosa foi inaugurado recentemente, olha só, fica pertinho da nossa comunidade brasileira, aqui na Rojo de Skolkwood Você pode adquirir produtos de beleza para o seu cabelo, beleza do cabelo, para a saúde Olha só, a Rosa tá te dando aí mais detalhes, Rosa, qual tipo de serviço nós podemos contar com você aqui nesse salão, no seu salão? É, oferecemos Brasília queratina, progressiva, Highlights, oferecemos também tratamento de corpo com lipocavitation Uau! Oferecemos depilação da laser E tudo mais que pode fazer no salão E ainda fotografia com o meu marido Ah, é, e tem depilação e ainda tem... Depois que você termina de se embelezar, ainda tem fotógrafo profissional à disposição Para vocês fazerem suas fotos de estúdio, né? É Bem bonitas, tá vendo? Temos de tudo aqui Sem falar, gente, no ambiente, né? No environment É um ambiente bem tranquilo, perto das churrascarias, aqui que você pode comer alguma comidinha Enquanto você espera, sabe? Fiz assim hoje Tá, tem a cozinha ali Tem a cozinha, a sala de depilação, ela é muito bonita Amor, você pode mostrar a sala de depilação aqui? Ah, Josi Josi, você gosta da sala de depilação também, Josi? Deixa eu mostrar aqui As máquinas de... De alês, a depilação Mostra tudo Mostra essa... O conforto E lá também Dei pro cavitation Recepção? Vamos para a recepção Vamos sair daqui agora Mostrar a fachada Bem rapidinho Tá tudo frio Gente, a Josi, ela é formada em pedologia no Brasil Pronto